Pessoal, vejam essa movimentação da Bitcoin nos últimos segundos. Chegamos a fazer a máxima em 43,802. O que está acontecendo? Aqui no gráfico de 6 horas, depois de beijar a VWAP mensal, a gente acabou desenhando mais um fundo ascendente com essa inclinação padrão de 45 graus. Então, a próxima parada da BTC, na minha leitura, é algo entre 44 e 44,700. Se romper para 45, é chapéu para o palhaço. A gente só vai parar em 52, 53 mil dólares. Tem muito cavaleiro do apocalipse que não entende esse padrão comportamental dos ativos criptográficos e acaba plotando uma análise técnica do mercado trade file, ou seja, das finanças tradicionais que têm hora de abertura, hora de fechamento, circuit break, regulação do nível de alavancagem, e não entende os movimentos espasmódicos do mundo cripto. Não consegue plotar a teoria da análise gráfica trade file para o mercado criptográfico e acaba vendendo uma opinião de um viés de alta ou de baixa, quando, na verdade, não há nenhuma correlação entre a análise técnica plotada no mercado financeiro tradicional para a análise técnica plotada no mundo cripto. Aqui, a gente almoça o caos para jantar selvageria. Para entender viés de alta e baixa aqui, é preciso fazer uma análise plotando os referenciais dos ciclos anteriores. Não é algo tão simples. Para quem está chegando no primeiro ciclo, porque a BTC está com o market cap avançando sobre o market cap das big techs, é bem provável que nas próximas semanas a BTC, o market cap da BTC, avance para cima do market cap da NVIDIA, vai flipar também a própria Apple. E aí tem muito paraquedista da análise técnica chegando agora sem entender, bolhufas e dando opinião sobre viés de alta ou de baixa, destilando um chorume dentro das redes sociais que vai acabar sendo consumido pelos incautos. Então, não se enganem, o que a gente está protagonizando é uma acumulação que vai redundar numa mega explosão hecatômica em direção a 52, 53 mil dólares. Não tentem aplicar os fundamentos da análise técnica TradeFi no mundo criptográfico, porque não é exatamente assim que funciona. É preciso vivenciar pelo menos dois ciclos inteiros olhando esses gráficos todo santo dia e com essa experiência de tela o sujeito consegue prognosticar algum tipo de padrão e de fenomenologia gráfica. Chegando agora de paraquedas, é mais chorume que vai engrossar o caldo de lixo que se produz nas redes sociais. Daqui a pouco eu volto, vou fazer... Eu fiz Kuzama ontem, vou fazer de novo. Vou fazer Polkadot, Vechai, Invet, que tem muita gente pedindo. Lembrando que a Vech é o token de governança, a vetória, o gás do ecossistema Vechai. Vou explicar tudo isso e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.